Já estamos de volta com o Manhã no Ar, agora são 6 horas e 47 minutos. A gente vai agora fazer a nossa interação com a rádio FM o dia 93.1, conversar com Cleiton Pascarelli e com Nayandra Amorim. Bom dia, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Bom, vamos falar aqui da operação Maus Caminhos, do pessoal que está preso, está solto, está preso, está solto, as coisas têm acontecido numa velocidade muito grande. Pois é, já está. Qual a última informação que a gente tem sobre a prisão do ex-governador José Mello? Bom, José Mello está livre. Ontem havia tido aí a decisão da Justiça de prorrogar a prisão temporária por mais cinco dias, mas na noite de ontem, durante uma audiência de custódia, a Justiça decidiu suspender essa prisão temporária e aí José Mello vai sair do CDPM2, onde ele estava preso e vai passar o Réveillon em casa. Ontem também a Justiça decidiu aí converter a prisão preventiva em domiciliar dos ex-secretários, Afonso Lobo da Cefaz, Wilson Alecrim da Saúde e Pedro Elias também ex-secretário de Saúde. Os secretários haviam sido presos na operação Custo Político, segunda fase da operação maus caminhos. Então, por enquanto é isso, a última informação que a gente tem, que o ex-governador José Mello, que havia sido cassado por compra de votos esse ano, está livre. Ele está sendo acusado aí de participar desse esquema criminoso de desvio de recursos públicos da saúde do Amazonas. Olha, realmente a gente não consegue entender, né? As coisas acontecem, como a gente falou, numa velocidade enorme. Antes, ainda há pouco, no fim do dia, a gente tinha a informação da prorrogação da prisão. Inclusive, a matéria que está no jornal e tudo mais. Aí já, no fim da noite, numa audiência de custódia, o negócio todo inverte. Agora, essas pessoas ficarão aí, vão passar o ano novo em suas casas, né? Queria saber como é que fica depois, como é que acontece, qual é o próximo passo? Agora vai parar tudo porque tem recesso? É, vamos depender da Justiça Federal agora, né? Tem o recesso judiciário, a operação, com a operação, a Polícia Federal teve acesso a novos documentos, a novos materiais. Com certeza, está se aprofundando nas investigações e o material é farto demais. A cada busca e apreensão, a cada prisão, a cada depoimento, os policiais federais ficam sabendo de mais informações aí sobre como funcionava esse esquema de desvio de dinheiro da saúde pública do estado do Amazonas. E a partir daí, a partir de tudo isso, novos desdobramentos, novas situações podem ocorrer. Não se sabe, obviamente, ainda o que pode acontecer porque os agentes investigadores ali da Polícia Federal que dão suporte à equipe do delegado Alexandre Teixeira vão analisando cada situação e, às vezes, Carol, Wilson e Nayandra são detalhes pequenos que poderiam passar despercebidos aos olhos de qualquer um, mas que está tudo minucioso no trabalho enviado para a Justiça, a Justiça Federal, nesse caso. Só para a gente fazer um balanço, no último sábado, o ex-secretário Raul Zaidan, da Casa Civil, e o empresário Mohamed Mustafa, acusado de ser o líder dessa organização criminosa, já haviam sido liberados. E no domingo, o juiz também converteu a prisão preventiva em domiciliar do ex-secretário de Administração, ex-secretário da SEAD, Evandro Melo, que, por sinal, é irmão do ex-governador José Melo e acusado, segundo as investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, de ser o interlocutor de José Melo com a organização criminosa. Agora, Cleiton, você teve a oportunidade de conversar com o delegado da Polícia Federal que está comandando esse trabalho de investigação e, nessa última etapa da operação, a gente teve a prisão de pessoas importantes, um ex-governador. A gente nunca teve a prisão de um ex-governador decretada, pelo menos aqui no Amazonas a gente não tem esse histórico, é um negócio inédito aqui no Estado. Ela se encerra por aí, todas as pessoas que tinham que ser presas já foram presas, ou ela continua, tem outros desdobramentos? O delegado falou alguma coisa nesse sentido? Olha, Wilson, eles não dão certeza, até porque não tem como especular. Eles estão aprofundando as investigações, há muitas citações ao longo dos depoimentos que foram colhidos, muitas outras pessoas aparecem ao longo das investigações da Operação Maus Caminhos, mas precisa que se comprove a participação delas ativamente ali no esquema de corrupção. Agora, o que é interessante é o seguinte, durante o inquérito da Operação Custo Político, o desdobramento da Maus Caminhos que levou à Operação Custo Político, há um vasto material que o próprio Mohamed produzia. Eu acho que ele confiava tanto nos parceiros dele ali da organização, que a cada reunião ele tirava fotos, ele viajava de jatinho com os secretários e aí os secretários dormiam de boca aberta, ele tirava fotos e mandava para a secretária dele do Instituto Novos Caminhos. Então, essa comunicação que existia na própria operação da organização está ajudando bastante a Polícia Federal. Então, prova material, existe aí uma infinidade. Agora vai depender da Justiça Federal realmente, só que a gente entende como funciona tudo isso, prende, ouve, verifica se não vai atrapalhar as investigações e normalmente se libera. Mas pelo menos isso daí mostra que as autoridades estão atentas ou pelo menos alguém está atento a essa situação. E olha só, eu acho que o pessoal não vai tirar recesso não nesse fim de ano, porque no Natal o pessoal estava realizando a operação, quando apreendeu aqueles documentos lá naquela empresa de depósitos, né, e foi lá, apreendeu alguns documentos e eu imagino que o pessoal deva continuar trabalhando mesmo no fim de ano. Isso, com certeza. Isso no caso da Polícia Federal, né, porque o recesso normalmente quem tem é o judiciário, né, que é previsto em lei. Mas mesmo assim, eles devem voltar ali para o fim de janeiro. A gente ainda pode ter mais surpresas aí. Mas tem o plantão na justiça, porque se alguém for preso... É, não, o plantão funciona sempre, né, o plantão funciona tanto na justiça estadual quanto na federal. Se alguém for preso, vai acionar a justiça. Tanto é que, olha só, o juiz Ricardo Salles, né, da Justiça Federal, liberou o ex-governador José Melo agora após uma audiência de custódia, né, ele foi passar pela audiência de custódia e depois da renovação da prisão dele e ele acabou sendo liberado pelo juiz Ricardo Salles. Então, depende muito do entendimento e tem um ditado que diz muito bem isso, né, cada cabeça ou uma sentença. Claro que o direito é o mesmo, né, mas é bem isso mesmo. Depende de cada cabeça que vai avaliar isso. Ok, muito obrigado, Cleiton. Obrigado, Nayandra. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia. E desde a semana passada, deputados do Amazonas não entravam em consenso sobre a votação do orçamento do Estado para o ano que vem. A votação da lei orçamentária anual já havia sido adiada duas vezes por falta de quórum. Ontem, após inúmeras discussões, o orçamento finalmente foi votado. Depois da decisão do plenário, parte da avenida Mário Ipiranga foi interditada. O grupo de professores da rede pública aguardou ao longo de toda a terça-feira uma definição sobre uma emenda à lei orçamentária de 2018 que destinava 50 milhões de reais para o reajuste salarial da categoria. Eles conseguiram barrar, né, ou seja, o governo não tem mais um orçamento próprio para o reajuste dos profissionais de educação. Eu quero lembrar que os professores já vão para quatro anos sem esse reajuste salarial. Nós já estamos com perda salarial chegando a 30%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, se um profissional ganhava mil reais, hoje ele ganha 600 e uns quebrado, né, ou seja, um terço desse salário já foi corrido pela inflação. Os impasses entre a base governista e a oposição duraram todo o dia. Depois da votação ter sido adiada desde a última quarta-feira por falta de quórum, os parlamentares que apoiam o governo entraram com um recurso pedindo para anular todas as emendas que já haviam sido aprovadas no dia 20 de dezembro. Todo mundo merece aumento, gente. Ninguém é contra quem. Agora, tem gente que não coloca duas categorias só em detrimento das outras. Como é que fica o restante do funcionário público? É que nem o incentivo do IPVA. O incentivo do IPVA está dando para uma atividade que não está regulamentada. De hipótese alguma, é dinheiro público, você está regulamentando. Estão brigando aqui, simplesmente uma situação eleitoreira, mais nada. Isso está bem claro, transparente para a gente. Só após muita discussão e reuniões a portas fechadas, o orçamento do ano que vem foi aprovado em 15,4 bilhões de reais. E apenas uma das emendas de destaque discutida anteriormente em plenário foi aprovada. A que destina parte desse dinheiro para o fardamento de policiais militares. Os deputados também chegaram a um consenso em relação ao projeto de lei que dá isenção do IPVA para os veículos do transporte coletivo. O texto inicial previa o benefício apenas para as empresas maiores. Mas depois da votação, os veículos alternativos e executivos que respeitarem as regulamentações municipais também não vão precisar pagar o imposto. É preciso ter bom senso, isso é democracia. E o governador amazonino tem que compreender que pela primeira vez ele não terá aquela maioria folgada com a qual ele se acostumou, não só ele e outros governadores, a governar. E é preciso, portanto, dialogar, conversar e evitar esse tipo de situação que nós vivemos. Já uma das matérias perdeu a validade por causa do atraso na votação. É um projeto de lei que permitiria que o governo renegociasse por até 10 anos uma dívida com o BNDES. A ideia da base do governo era começar a pagar apenas os juros da dívida até 2028 e só então começar a quitar o débito completo. Esse foi o caminho que levou o Rio de Janeiro à situação em que ele se encontra. De você não pagar o principal, só pagar os juros e rolar. Agora, o governo disse que teria uma economia de 195 milhões. Isso ficou para trás. Se era isso que ele queria, ele próprio se derrotou. Agora são 6 horas e 59 minutos e se você está ligando a TV agora, não tem problema. Nós preparamos um resumo do que já foi notícia até aqui. Confira. Menina de 4 anos morre em Manacapuru após ser atropelada por um motorista bêbado. De acordo com testemunhas, a vítima e a mãe dela caminhavam próximo à calçada da rua Gilberto Mestrinho, no bairro da Liberdade, quando um homem que conduzia um veículo em alta velocidade as atingiu. A mãe dela teve ferimentos leves. Moradores do Petros gravam um vídeo para denunciar homem que tenta impedir jogos de futebol na quadra do conjunto. Durante a gravação, ele quebra várias garrafas de bebidas no local e ameaça os frequentadores. Para nossa equipe, o suspeito afirmou que agiu dessa forma porque o local é utilizado por usuários de drogas. Moradores do Beco Anajás, na Compensa 2, temem que um buraco no asfalto da rua esconda um perigo maior, como crateras que surgiram em outros bairros de Manaus. Eles contam que o problema assusta porque é possível notar que o asfalto está comprometido em todo o Beco. A Secretaria de Infraestrutura diz que vai mandar uma equipe para verificar a denúncia. Lei orçamentária do Estado para o ano que vem finalmente foi decidida ontem. Uma das emendas, que já havia sido votada pelos parlamentares, foi derrubada por um voto a mais pela base governista. O texto previa 50 milhões de reais do orçamento para o reajuste dos professores. Depois da decisão, alguns professores fecharam a Avenida Maripiranga Monteiro em protesto. 93 pontos de Manaus ficaram sem água na noite de ontem, por causa da manutenção na rede da Manaus Ambiental. Quem vai trazer os detalhes sobre esse assunto é o Danilo Alves. Danilo, já normalizou o abastecimento nesses locais? Então, Wilson, durante as horas dessa quarta-feira deve normalizar todas as áreas que já ficaram afetadas, que foram afetadas por conta dessa situação. Para quem não sabe o porquê dessa falta do serviço de água, foi ontem à noite um vazamento em uma adutora de mil milímetros lá na Avenida Paris, lá do bairro Alvorada, fez com que todos esses pontos fossem desligados previamente para que o serviço de reparos fosse feito por ali pela área. O serviço começou às 9 horas da noite e perdurou até às 3 horas da manhã desta quarta-feira. Depois que o serviço finalizou, alguns pontos já começaram a funcionar o serviço. Só que como a gente sabe que são 93 bairros, é muita gente que ficou sem água nessa noite. De terça-feira e madrugada de quarta. Então, por volta aí das 10 horas, seria o horário final, o prazo final que a Manaus Ambiental teria para poder fazer com que todas essas localidades estivessem de novo com a água na torneira. Só para vocês terem uma ideia, são várias, são 10 macro-regiões divididas em setores. A gente tem o setor do Campos Elíseos, por exemplo, que tem ali aquela parte mais de perto, que é Redenção, Campos Elíseos, Azuricaba, Flamanal, Bela Vista, Jardim Versalhes. Toda aquela parte também ficou sem água. Tem a macro-região ali da Eduardo Gomes, que fica um pouquinho mais para cima, zona oeste da cidade, com o conjunto Eduardo Gomes, conjunto Iléia, ali o bairro da Paz, enfim. Tem também outras regiões, que são as regiões até um pouquinho mais afastadas lá da localidade, mas também ficaram prejudicadas, que são as zonas norte da cidade, que fica ali o setor da Cidade Nova, com todos os núcleos que foram afetados, além do conjunto Canaranas, Vila Real, Riacho Doce 1 e 2 e Boas Novas, além dos outros eixos, o setor do Santa Etelvina e também do Francisca Mendes. Conjuntos como Vera Cruz, Parque Santa Etelvina, União da Vitória e Etelvina 1 e 2, além do Francisca Mendes, Campo Dourado, toda aquela parte ali da zona norte, também teve o serviço afetado, tudo por conta desse serviço, que de acordo com a Manaus Ambiental, já foi finalizado. Então, o que a gente espera é que nas próximas horas dessa quarta-feira, o serviço para todo mundo que deve ter ficado aí sem esse serviço, seja normalizado e que a vida volte ao normal para começar os festejos do fim de ano, né, Wilson? Com certeza, virar o ano sem água é complicado. Obrigado, Danilo. Até daqui a pouco. E olha, se está faltando água na torneira das pessoas, lá do céu não está faltando não, viu? As chuvas no mês de dezembro já estão acima da média registrada no período e a previsão é que elas se intensifiquem ainda mais nos próximos três meses. Aqui em Manaus, a situação é de alerta para quem mora em áreas onde há risco de desmoronamento. No interior, municípios da Calha, do Rio Negro e Juruá começam a receber ações de prevenção da Defesa Civil do Amazonas. Para dar mais detalhes sobre esse volume de chuva fora do padrão e os riscos que ele representa, a gente recebe aqui no nosso estúdio a gerente de hidrologia do CPRM, Jussara Maciel. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia para você. A gente começou falando aqui, né, como tem chovido aqui na nossa cidade. Realmente, dezembro tem sido um mês diferente para a gente. Normalmente é um mês de chuva, porém a gente está vendo chuvas excessivas. O que está acontecendo? Essas chuvas estão concentradas aqui na área de Manaus? O monitoramento hidrológico é feito em parcerias. Então, a CPRM acompanha a subida dos rios e o CIPAM nos fornece as informações do clima. Então, recentemente, no último boletim, a gente pôde perceber que as chuvas estão concentradas na área de Manaus, assim, no entorno de Manaus. Então, as chuvas intensas, elas não estão em todo o estado, mas estão concentradas na nossa região. Então, por isso que está impactando mais a cidade. Inclusive, o CIPAM diz que tem a ver com os fenômenos Laninha e outras questões climáticas. E por isso nós estamos presenciando tantas chuvas. Mas o fato é que isso influencia diretamente na subida dos rios. E nós estamos no início de um processo de enchente, é isso? É. A enchente começou em novembro, que é quando acaba vazante. E a gente está agora no início desse período. Então, o que a gente pode fazer? Acompanhar o ciclo da subida e comparando com os anos que tiveram grandes cheias. Por exemplo, o ano passado teve uma grande cheia, mas nessa época não estava nesse nível. Então, em comparação ao ano passado, a gente tem quase dois metros de diferença. Acima? Acima, só no Rio Negro. Ah, então já temos quase dois metros acima. Dois metros acima. Mas pode ser que a cheia esteja antecipada na sua intensidade, entendeu? Isso não quer dizer que até o fim do período continue subindo regularmente, certo? É, vai depender da chuva, da continuidade dela e dessa intensidade. E também como é que está nas cabeceiras. Por exemplo, a gente acompanha, vamos supor, os rios lá do Peru que contribuem para o Solimões. Porque, assim, o Rio Negro, lá no Alto Rio Negro, ele está em período de vazante ainda. Então, ainda está normal para o período. O Solimões é que está subindo rápido. Contribuição dos Andes. Na verdade, é o que vem de fora do país, no caso, que já está nesse grande processo de cheia. Então, recentemente, monitorando três estações lá do Peru, a gente pode perceber que duas estão acima da média. E uma já está vazando. Porque, assim, o nosso gráfico, ele tem uma subida e depois tem uma descida que é a vazante. Lá nos rios do Peru, é, choveu e encheu a bacia. Então, ele oscila bastante. Então, em algumas estações está subindo, está acima da média. E outra já está no período de vazante. Então, talvez a gente tenha uma estabilidade depois dessa grande intensidade de subida de rio. Isso é algo que tem que ser observado. Tem que ser. De acordo com as precipitações e tudo mais. Isso vai depender da chuva, vai depender das cabeceiras, né? Como é que está contribuindo aqui, tanto para o Rio Negro como para o Rio Solimões. Porque a gente tem outros municípios também que são impactados. Por exemplo, o Manacapuru também está subindo rápido. Então, a gente tem que acompanhar. Esse período é um período, não de alerta ainda, mas só de acompanhamento. Por exemplo, na cheia de 2009, 2008, essa época, estava dois metros acima. Porque a de 2009 começou em dezembro, né? E foi até junho de 2009. Sim. Então, nesse período, estava dois metros acima da nossa, desse ano agora. Entendeu? Então, a gente comparando o ano, esse ano, com o de 2008, 2009, a gente ainda está abaixo. Que 2009 também foi uma grande cheia. E, por exemplo, 2012, não, não começou com essa intensidade. Começou um pouquinho menos. E foi no próprio ano que teve uma rapidez na subida do rio. Porque depende da chuva. Entendi. Agora, num caso desse acompanhamento, num caso de que isso permaneça, de que tenhamos aí uma sequência de garantia, quais são os municípios que primeiro são atingidos, aqueles que primeiro devem receber o olhar da defesa civil, por exemplo? São os do Alto Solimões? É, o Alto Solimões. A Tabatinga também está subindo rápido. Então, assim, recebe logo a contribuição das cabeceiras, no caso dos rios dos Andes, né? E vem com intensidade. Porque, como subiu rápido lá, a possibilidade dessa água vir para cá é muito grande. É muito grande. No caso do negro? Do negro, nem tanto. Ele está no período de vazante, final da vazante, né? Mas ainda está normal para o período. Normal que a gente fala está abaixo da média, né? Então, no Alto Solimões está um pouco acima da média. Mas ainda não está, assim, em sistema de alerta. Entendi. Como é que é feito o acompanhamento por parte do CPRM? É feito dia a dia? Como é que... Várias vezes ao dia? E existe o contato com outros municípios também? Como é feito esse intercâmbio aí? Assim, é um processo bem interessante porque a gente depende dos observadores. São moradores locais, né? Que são escolhidos em visita nossa, né? Essas estações, né? E assim, a gente faz o acompanhamento semanal, né? A gente liga para cada observador e eles vão passar a cota da semana, né? Dia após dia. É medido sete horas da manhã e cinco horas da tarde. Essas pessoas recebem um treinamento para poder fazer esse trabalho? Sim, sim. Tem algumas estações que também acompanham a chuva, né? Mas a maioria acompanha só a subida de rio. Então, eles são realmente... Eles recebem um acompanhamento nosso, um treinamento. E assim, quando a visita essas estações, eles repassam para a gente os problemas, os eventuais problemas. A tendência é a gente automatizar essas estações. Mas a contribuição desses observadores é muito importante. Porque realmente é um monitoramento constante que a gente faz e a gente precisa dos moradores locais, né? Jussara, você falou para a gente que, por enquanto, a situação é de controle, é de monitoramento e não de alerta. A partir de quando já se começa a iniciar os alertas para esses municípios? Por exemplo, o nosso monitoramento, ele tem um produto que é o sistema de alerta, né? De cheia. Então, a gente tem o primeiro alerta, que é em março, que a gente acompanha por uma fórmula, tipo um modelo matemático, que a gente precisa da última cota de março, né? A cota do Rio Negro. Aí a gente consegue prever, mais ou menos, quanto que vai ser a cota máxima daquele ano. Então, o primeiro monitoramento é março, segundo abril e o terceiro fechando em maio. Então, é em março que a gente vai ter uma visão melhor de como vai ser o pico da cheia para 2018. E é bom ficar atento, justamente, quando chegar nesse período, porque uma grande cheia, ela diz também quanto tempo a água vai ficar dentro da casa das pessoas. As pessoas que são atingidas diretamente, que são impactadas diretamente com a cheia, que a água invade a casa delas, uma grande cheia significa mais tempo de água dentro de casa também. É verdade, porque não quer dizer que subiu, vai logo baixar as águas, né? Ele vai ter um período ali de vazante bem lento, né? Que é mais ou menos um mês para essa água baixar com uma certa visibilidade, mas ele fica um tempo parado, sim. Isso. Impacta bastante. Impacta diretamente nas áreas de risco, né? Aqui na cidade a gente tem várias áreas que estão nessa situação. Então, esse boletim é um produto nosso, do CIPAM, em parceria também com a Defesa Civil. Por exemplo, algumas calhas que a gente não acompanha de perto, a Defesa Civil repassa informação para a gente. E é um trabalho muito integrado, né? Sim, sim. Como você disse, justamente para que a Defesa Civil possa agir a tempo e aí as informações do clima chegando para vocês, para que vocês possam fazer todos esses cálculos e fazer essa previsão, né? É verdade, é verdade. Porque, assim, tem bacia que é muito característica, né? Choveu, aí o rio vai enchendo. A nossa depende de alguns fatores. Por exemplo, como a gente tem uma vazão grande, né? A vazão do Solimões é uma vazão grande e consequente do rio Amazonas. Então, nem sempre essa água fica retida. Ela, no caso, ela escoa e escoa com velocidade. Então, vai depender de como é a contribuição dos rios da cabeceira, né? E de como vai ser o período de chuva e como é que ele está escoando, né? Entendi. Gil, Sário, sei que você cuida da parte hidrológica, mas será que o que chegou de previsão, será que teremos um ano novo chuvoso também, hein? Porque o Natal foi de chuva aqui para a gente. Acompanhando o boletim do CIPAM, é bem provável que tenhamos chuva. Porque na área de Manaus tem como se fosse uma nuvem concentrada ali, inclusive nos jornais noticiários, que choveu nessa área como não chovia há 50 anos. É verdade. Tá certo. Obrigada pela participação do programa. Eu que agradeço. O espaço está aberto, né? Inclusive, para voltar aí no início do ano, para a gente falar aí de previsões de algo mais certeiro aí, né? Para a subida dos rios. Obrigada e bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia também. Feliz Natal e Ano Novo. Ah, igualmente. E a partir de agora, pessoas com deficiências físicas, visuais e mentais, severas ou profundas, além de autistas, não precisam ir até uma unidade da Receita Federal para pedir a isenção do imposto na hora de comprar veículos. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a repórter Téa Morel. Olá, Téa. Bom dia. Qual o procedimento que essas pessoas devem adotar para pedir essa isenção? Olha, Wilson, agora o procedimento é online, né? Antes, era necessário entregar toda a documentação necessária em uma sede da Receita Federal, além de entregar a documentação, fazer todas as justificativas da entrada realmente com a burocracia. Agora, o procedimento, aparentemente, está mais rápido. Ele é feito pela internet, através do sistema de isenção, na página www.cizem.receita.fazenda.gov.br. Nessa página, você tem ali todas as regrinhas, todo o regulamento, né, todo o passo a passo para que você possa fazer o pedido dessa isenção. Então, você não precisa necessariamente sair de casa. Agora, tem um detalhe. Esse sistema de isenção que foi implantado pela Receita Federal, ele necessita de um certificado digital. Ele é um documento que comprova que tudo aquilo que você está apresentando é real e tem uma espécie de assinatura digital criptografada. Esse certificado digital, ele é obtido em algumas empresas especializadas e ele é obrigatório. Ou seja, para que você possa dar entrada, sempre que você quiser adquirir o seu veículo, né, desde que você esteja dentro dessas categorias que você falou aí, você precisa, primeiro, dar entrada com esse certificado digital. Depois que você conseguir o certificado digital, aí você pode, sempre que você for comprar um veículo, pedir a isenção de impostos como o IPI e o IOF. Essa isenção é um direito das pessoas com deficiência, é um direito dos autistas, é um direito de quem tem deficiência auditiva, de quem tem deficiência visual. E o sistema agora está automatizado porque a Receita Federal conseguiu ali um convênio com vários tipos de órgãos e tem como fazer a checagem de muitos documentos pela própria internet também, uma checagem online e emitir essa autorização, né, para a compra do veículo com isenção de impostos em até 72 horas. Esses convênios incluem aí convênio com as diretorias de trânsito, né, com os departamentos de trânsito, com o RENAVAN e com isso é possível obter também essas informações por parte dos órgãos competentes de uma maneira muito mais rápida. Agora, muita gente deve estar pensando, poxa, mas necessariamente uma pessoa com deficiência e quando a pessoa tem algum tipo de problema que ela não pode dirigir. Bem, nesse caso, ela pode indicar uma espécie de tutor, indicar um responsável, né, que vai fazer aquilo por ela e ela pode também conseguir a isenção de imposto. Essa documentação também está disponível para a Receita Federal, né, e também através dessa certificação digital, dependendo do documento que você tem que anexar ali online, né, ela é possível de ser obtida e com isso o serviço acaba sendo bem mais rápido. O único detalhe realmente é que essas pessoas agora vão ter que correr atrás desse certificado digital que vai comprovar que essa pessoa e que a documentação apresentada por essa pessoa é realmente verdadeira e que ali não existem fraudes. Depois disso, aí é só realmente aproveitar o benefício e esperar esse prazo de 72 horas, que é muito mais rápido do que o que era antes. E tem muita gente que não sabe, né, Té Amorel, muita gente não tem o conhecimento, não tem essa informação que tem direito a esse benefício. Muito obrigado. E começa a ser distribuído em janeiro do ano que vem aqui na cidade o novo remédio contra a AIDS. Manaus é uma das 12 capitais brasileiras que vão contar com esse medicamento que previne que o vírus do HIV se espalhe na corrente sanguínea. O medicamento já é vendido nos Estados Unidos e na Europa, mas o Brasil vai ser o primeiro país a distribuir a profilaxia pré-exposição gratuitamente em 12 capitais. Em Manaus, a entrega vai ser feita pela Fundação de Medicina Tropical, no Dom Pedro. O problema é que a medicação é contraindicada para quem tem doenças renais e nos ossos. Se ele for negativo, ele já entra nos critérios, ele vai retirar a medicação mensalmente, aqui mesmo na Fundação, com acompanhamento nos primeiros 30 dias, desculpa, e posteriormente a cada 3 ou 6 meses. A profilaxia pré-exposição pode diminuir em até 99% as chances de desenvolver o vírus da AIDS, mesmo depois de uma relação sexual de risco. Mas o remédio só faz efeito se o tratamento for contínuo, enquanto houver perigo de contrair a doença. Não é bem a pílula do dia seguinte, as pessoas precisam ter consciência que vai ser uma tomada diária enquanto essa pessoa estiver vulnerável nessas situações. É bom lembrar ainda que o medicamento só previne contra o HIV e a camisinha ainda é a melhor maneira de evitar a contaminação por outras doenças sexualmente transmissíveis. E disso, a Edilza, que convive com o vírus há 26 anos, faz questão de lembrar por onde passa. Eu levo em todo canto, até na Ponta Negra, eu levo muitos preservativos, fico dando lá para os rapazes das barracas. Poxa, a pessoa deveria, sabe, se conscientizar. A meta do Ministério da Saúde é distribuir o remédio para 7 mil pessoas nesse primeiro momento em todo o país. E 130 aqui em Manaus. E o foco da campanha é a chamada população-chave, que são os homens que têm relações com outros homens, mulheres transexuais, profissionais do sexo e casais soro diferentes, quando apenas um dos parceiros é soro positivo. Mesmo assim, essas pessoas vão precisar passar por uma triagem. E depois do intervalo, a gente traz as informações sobre o funcionamento dos bancos neste fim de ano. e tem dicas para você equilibrar as contas em 2018 e ainda guardar um dinheirinho, viu? A gente volta daqui a pouquinho.